O Lindaí, eu acho que você deixa criar. Solta não, Marcelo. Não, Marcelo, eu vou soltar os meus. Não, deixa eu filmar isso primeiro. Ah, tá. Lê em casa e não deixa não, tio. Tem até que eu não deixa, o Lindaí não deixa. Quando você põe? Você põe um negócio de bicho? É, no YouTube. Meu pai não deixava eu criar? Ah, tá. Pra fazer outro olhar? Uhum. Hum, cara, é bacana isso. Você divulga nos pombos. Esses pombos já vem de qual distância? Ah, velho. Qual lugar mais longe que ele já voou? 400 quilômetros. Todos eles? Não, todos não. Uns aí tá pra treino, né? Uns é pra treino, uns já voou já. Olha como é que é safado, ó. Esses daqui só não são xodós. É, esses daqui são os... Os que voam longe. Os que voam, é. Olha o brabo aqui, ó. Brabo. Céu de voo. Pode entrar lá, Pedro? Dá teste também. Dá pra entrar aqui? Só pra mim. Pode entrar. Pode ser colocado ali também. Com todas as minhas vídeos de umbéco que as minhas pontos escritas estão indo para ocorrer Um beijo de umaienza cửa que expos değilmente. Não é muito simples. Não, mas por fora. Não é tão bonita.